Eu amo, é porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou nas tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que eu não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo E eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo